Música Timor-Leste se exporta café orgânico com o Tentor Sanulo para Estados Unidos da América. Timor-Leste, a Lirúcia Cooperativa, a Buras Café Orgânica, na Besserviço Ramutico, a Companhia Autospan Agro Timor Unipessoal LDA, se exporta café orgânico com a quantidade de bot. Presidente Cooperativa, a Buras Café Orgânica, a Teten, e a fase da Huluk Timor-Leste, a Companhia Autospan Agro Timor Unipessoal LDA, se exporta café orgânico com o Tentor Sanulo para Estados Unidos da América. A cooperativa é o início do mercado nacional e o mercado internacional. A cooperativa é o café orgânico com o Tentor Sanulo, a Banhia Autospan Agro Timor Unipessoal LDA Htten, e a Luron Ruan Uluresin Ida Fulang Ne, se ira nha parte se iha lo exporta sao. We are the top two exporters of coffee from Timor. We have been exporting every year anywhere between 150 to 200 containers every year. Today, this 10 containers is of great significance because this cooperative is an outcome of a project we do with farmers, 4,200 farmers. And this is their first shipment as a cooperative, as Faytrade and Organic. By this it is important for us because we think cooperatives are the best way to rehabilitate and rejuvenate Timor coffee. Because this selling Faytrade and Organic coffee gives them financial resources and additional support so that they can do projects themselves. Secretaria Estado Cooperativa Htten, exporta sao ne, ato motiva produtor sira, ato cuida cafe, no precisa hala manutenção, ato cafe bealefofu andiak no qualidade. This is part of the idea of promotion, which we promote cafe Timor Nyan in the world. And we have a part of the Secretaria Estado Cooperativa. We have a first product Timor Nyan, ato saiyanese in the idea of Timor Nyan, like cafe. And secondly, we have a part of the Cooperative Htten, which we promote Sandalo. And third, we have a part of the Cacao, which we promote, and we also promote it. And we include Baunila. So, part of the Sira Nehoto is the product that we promote, and ato saiyanese in the world, we have a part of Timor Nyan, that we have a part of the Identity Timor, and we also have to promote the Sira Nehoto. Ato, we have a part of the market in the world international. The exportation, ato partida, ato motiva, itaniya produtor, siri, cafe, agricultor, cafe, siri, catac, itaniya no mercado. Então, produtor tem que badinhas litang, ato cuida cafe, né, halobebeke, manutenção ba cafe. Quando temida halobebeke, manutenção ba cafe, né, significa hamos, ninya dut, lere bebek dut, siri, né, e poda beber cafe, né, ato nuné, nebele fo fuang nebediak, iho qualidade nebediak. Quando cuona cafe, tem que ihona, ninya, processamento nebedi, ho qualidade, ato nuné, bele iha qualidade nebediak, ato nuné, mercado la bele, rejeita itaniya produtor, né. Ihetinan rihunrua ruanuluresinida, cooperativa, haburas café orgánica, esporta ona cafe, hotonelada, rihunrua, atushat, sanuluresinwalu, no esporta banação siramakhanesan, Coreia do Sul, Estados Unidos, América, Alemanha, Turquia, Maroko, Canadá, Portugal, Japão, no Singapura. Enquanto ihetinan ne, cooperativa, haburas café orgánica, se esporta tan cafe, hotonelada, rihun, atus, ida, ruanuluresin, ritu, ba Singapura, Turquia, Jordania, Alemanha, Portugal, Bélgica, Indonésia, Vietnam, Coreia do Sul, Taiwan, no Estados Unidos, América. Mas que nuné, dadá uné, timor-leste, se daug aplica taxa exportação, maibé aplica deit fi dólar ida bakada exportação. Juliana Pereira, Tito Silva, Jemen. Juliana Pereira, Tito Silva, Jemen.